O assunto, né, já foi bem discutido aqui no Balanço Geral, a falta, né, de uma passarela na beira-mar, bem pertinho ali do elevado Rita Maria. Importante bater nessa tecla. Nessa região tem os clubes de remo e muita gente desistiu das aulas porque é perigoso atravessar bem ali naquela região e já houve casos de atropelamento. O alerta tá dado, vamos bater mais uma vez essa tecla. Seu Odilon rema 70 anos. Ele já participou de várias competições nacionais e internacionais e já ganhou várias delas. Adora remar e diz que o remo é que traz essa vitalidade a ele. Com 90 anos, tem uma disposição de dar inveja. Em 2012, sofreu um acidente tentando atravessar a beira-mar. Por pouco, não aconteceu algo pior. Eu estava atravessando, quando vi um carro a toda velocidade, eu saí correndo pra não ser atropelado. E tropecei na calçada. E dei com queixo, por isso que eu tô de barbicha aí. Arrebentou o queixo todo. Ficou uma cicatriz? Ficou uma cicatriz. Esse tipo de situação aqui é muito comum todos os dias, aqui perto dos clubes de remo. Porque o pessoal, pra atravessar aqui, ou atravessa assim, se arriscando, no meio da rua, ou então tem que andar cerca de um quilômetro pra conseguir atravessar no sinal e chegar aqui nos clubes de remo. Não tem outro lugar pra passar mesmo, né? É complicado. É, o jeito é tentar desviar dos carros e esperar pra conseguir passar. E olha lá. Tem que sair correndo, senão... Só neste espaço dos três clubes de remo, cerca de 300 pessoas circulam por aqui por dia. Os clubes abrem até nos fins de semana. Mas por conta da dificuldade de atravessar a avenida, Toninho diz que tem gente que até desiste de treinar. Nós temos até, a gente capta, traz alunos dos colégios, e a gente consegue trazer pra cá 30, 40 alunos. Mas quando a família sabe que o aluno, que o filho tá correndo aquele risco ali de atravessar, de um atropelamento, aí ele segura a criança, não, não vai olhar porque lá é perigoso. Então a gente tem uma perda muito grande. Então vamos dizer, de 10 que a gente traz, ficamos com 2, 3, porque os demais não vêm. Não só o pessoal do remo que passa nessa passarela. Todos os trabalhadores que vêm da ilha, que vêm do continente em direção à ilha, acessam isso aqui já no dia escuro. E o dia todo tem circulação, tanto aquele que vem pro trabalho, quanto aquele que pratica alguma modalidade do ciclismo, ou corre, ou caminha, que faz esse trânsito aqui. Os atletas do remo chegaram a fazer um abaixo-assinado, pedindo uma solução pra melhorar a mobilidade e facilitar a vida dos pedestres e ciclistas entre os clubes de remo e o terminal rodoviário Rita Maria. Desde 1970 a gente tem essa situação em que foi feito esse aterro aqui e foi falado que na construção da rodovia a gente faria, a gente teria uma acessibilidade maior. O que a gente pleiteia hoje é que, uma vez que a passarela não é construída, que seja feita alguma solução paliativa até que se construa. Gostaria de ter essa acessibilidade justamente pra tornar o remo mais acessível, mais próximo da população, que é um esporte que já foi símbolo de Santa Catarina e de Florianópolis em especial. O secretário da Casa Civil disse que um estudo está na reta final pra definir o que é mais viável ser feito no local. Através de um estudo que será apresentado nos próximos momentos pro prefeito, nós vamos decidir se haverá uma passarela ali, ou se essa passarela vai linkar direto a ponte Ercílio Luz por um projeto que existe de uma ciclovia. Então nós precisamos otimizar isso e conectar esses modais, ou vamos trabalhar, de repente, até com o próprio semáforo, mas pra isso nós precisamos, dentro desse estudo e desse planejamento, avaliar essa terceira faixa, na via expressa, como é que vai se comportar o trânsito, porque nós não podemos resolver um problema e criar, de repente, um problema de mobilidade ainda maior. Antes de julho isso não deve ficar pronto, vai algum tempo ainda? Até julho nós estamos preparando o planejamento. Isso é importante, né? Planejamento. Pra depois a gente não ter que corrigir falhas de um planejamento, um projeto mal executado. Então planejar é fundamental e a gente vai sempre bater nessa tecla pela importância, né, dos clubes de remo, daquela região e, essencialmente, pela segurança das pessoas. E são muitas que passam nesse ponto fundamental, no finzinho ali da beira-mar norte. Gente.